Na aula de hoje nós vamos ver como customizar um rack. Colocar um Atem Television Studio HD com um HyperDeck, como colocar uma régua para alimentar tudo isso e integrarmos um rack. Vem comigo! Eu vou mostrar a integração dele com um HyperDeck. Dá para dar play. Esse cara aqui é o HyperDeck. Para isso, para entrar em uma unidade de rack, você precisa de um cara que se chama rackshelf. O rackshelf também é da Blackmagic e é esta peça aqui. Esses quatro furinhos laterais servem para afixar na unidade de rack. E vai o Atem e o HyperDeck. Eu vou mostrar, ele vai um aqui e o outro do ladinho. Como que a gente faz? Tem os parafusos aqui, tudo no lugar certinho para você encaixá-los. O HyperDeck já está colocado. Você vai ver a furação aqui embaixo, que tem o furinho certinho para você apertar o parafuso dele. Mais precisamente esses dois aqui, os buraquinhos. Esses dois do meu dedo aqui. Este e esse. Só olhar aqui embaixo. E o Atem cabe exatamente aqui. Cabe exatamente aqui. Olha só. Já coloquei. Já encaixei ele aqui. Agora é o HyperDeck. Mas vamos entender as conexões. Eu tenho aqui uma entrada SDI-IN, duas saídas SDI, uma entrada e saída de referência, uma USB-C, que serve só para firmware, e rede e alimentação. Só isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos PGMs, ou eventualmente a saída auxiliar, se preferir, e entrar aqui em SDI-IN. Saída do Atem e SDI-IN. O que mais? Uma dos altos aqui pode voltar para o Atem, tipo na câmera 8. É o que eu vou fazer. Vou pegar a saída A e vou voltar para o input 8 do Atem. Perfeito? Só isso. Fonte de alimentação e rede. Só isso. Agora eu vou colocá-lo ali e fazer esses dois cabinhos aqui, colocar os dois cabos, cabo de rede, e vamos ver a unidade montadinha. Então, coloquei o Atem aqui, o HyperDeck aqui, a saída, uma das saídas PGM do Atem, coloquei entrando no SDI-IN do HyperDeck. Está vendo? Quem entra aqui, sai aqui. Poderia ter sido a saída auxiliar também. Em algumas situações, eu coloco a saída auxiliar. Por quê? Às vezes eu quero usar o meu HyperDeck como player. Então, se ele estiver na saída auxiliar, o PGM está rodando com qualquer outra coisa e eu consigo assistir antes a minha matéria aqui, antes de mandá-la para o ar. Por exemplo, aí a saída dele na entrada 8. Então, eu vejo, posiciono minha matéria aqui, play, corto para 8, por exemplo. Aí poderia ser a saída auxiliar. Agora, como propósito de gravação, eu liguei em um PGM normal. Então, o que passa aqui, passa aqui. Então, isso aqui vai no rack. Isso aqui vai em uma unidade de rack. Ah, e se tivesse um encoder, por exemplo? Ah, o encoder vai precisar de uma saída, eventualmente, uma saída SDI. Mandava a saída auxiliar para a entrada do encoder. Por exemplo, ou uma saída HDMI, que esse cara tem a saída HDMI, o HyperDeck, por exemplo, sai daqui, uma saída HDMI e entra no encoder HDMI. É assim que se configura um rack. E, claro que esse cara tem que ter um número IP da nossa rede. Já está com um cabinho de rede no roteador que está aqui atrás. Os menus dele são idênticos aos menus que eu mostrei do Atem. É menu, settings, e você vai configurar aqui. Primeira coisa, no settings, DHCP eu costumo deixar em off. Por quê? Eu quero dar um número IP para ele. DHCP on, o roteador dá um IP. Não, estaria errado, mas eu prefiro deixar DHCP em off. Eu vou mostrar esse menu um pouquinho mais próximo aqui. Então, os dois slots de cartão e o menu. Então, vou aqui no menu record, o mais importante de mostrar é format card aqui. Você formata cartão, não tem nenhum cartão, ele fica não selecionado. E codec, está ProRes HQ. Poderia mudar esse codec para H.264, por exemplo. Então, era só uma questão de entrar aqui, set, e procurar H.264, low, médio e high. Lá embaixo, eu gosto de deixar aqui em H.264, set, nesse menu. Já coloquei DHCP off, porque eu quero colocar o número. Ele vem originariamente como 10, 50, 192, 168, 10. Deixar bem próximo aqui. Então, eu vou alterar. Vou mudar aqui para 35, 120. IP adress, 192. Vou aqui pela rodelinha aqui. Tá? 7. Navego. E aqui, em vez de 50, vou colocar 127. Navego até Save. Pronto. 192, 168, 35, 120. 255, 255, 255, 0. 192, 168, agora Gateway. Precisa ser 35, 1. Vamos lá aqui, que é o nosso roteador, lembra, né? Aí, vamos lá. 35. Prontinho. Estamos aqui com o HyperDeck configurado para entrar no nosso rack. Faltaria também uma unidade de régua. Existem unidades de régua, como essa, que vocês estão vendo, que servem para colocar no rack e colocar as tomadas, né? Os cabos de força e todas as tomadas possíveis para dar alimentação para tudo isso. Como estamos falando da configuração de um rack, então, um rack precisaria agora de um encoder. Nós vamos entender melhor a função dos encoders na aula de Stream. Eu vou exemplificar a montagem, a finalização da montagem desse rack com um encoder da Blackmagic, chamado WebPresenter. WebPresenter é esse encoder muito simples, que ele tem exatamente o tamanho de um HyperDeck e tem as conexões aqui de entrada e saída, de entrada, uma SDI ou uma HDMI. Para o Atem, vai ser mais interessante utilizarmos a entrada SDI. Então, vamos pegar uma das saídas do Atem SDI e entrar aqui neste encoder no SDI-IN. Seria mais interessante deixar o encoder do lado de fora. Muito bem, esse foi o fechamento de como configurar um rack. Se perdeu as aulas anteriores, não deixa de consultar aí no nosso canal. E por falar nisso, se gostou do vídeo, não deixa de dar um like e se cadastra. Clica aí na campanita para receber aviso de novos vídeos, novos mini treinamentos como esse. Te aguardo!